Receita de Família. Oferecimento Fischer. Quem tem faz bem. Brasil Atacadista. Economia todo dia. E Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na semana passada conhecemos a Elisângela de Bombinhas. Ela trouxe para o programa uma receita que aprendeu com a mãe. Um pirogue de requeijão com batatas e molho de linguiça. Além de ser desafiada a acrescentar um ingrediente surpresa no preparo, ela atendeu um pedido especial do chefe. Nos games ela garantiu 6 pontos, que somados à nota 10 do prato, totalizaram 16 pontos. Agora ela divide o segundo lugar no ranking com o André de Jaraguá do Sul. Mas tudo pode mudar, pois hoje, no penúltimo episódio da temporada, vamos conhecer uma carioca que adotou Floripa para viver ao lado do maridão e dos filhos. O Receita de Família está no ar. Bem-vindos a mais um episódio do Receita de Família. E hoje a gente encerra a nossa classificação para a grande final com a última participante. Vamos conhecer a Carolina de Florianópolis. Meu nome é Carolina, eu sou casada, moro na cidade de Florianópolis, tenho 46 anos, tenho 3 filhos lindos e sou enfermeira veterinária. Minha receita de família é uma cafta com um molho. O diferencial da minha receita é que ela é simples, fácil de fazer e tem muito amor. Eu acho que é isso. Bom, minha história, família grande, família que gosta bastante de comer, família que sempre se reúne, sempre a comida era o motivo da reunião. Então isso era muito importante para a gente. Minha avó sempre gostava de fazer essas comidas árabes, pelo meu avô, que ele era árabe. A cafta, ela me traz a lembrança de alegria, de festividade, de só coisas boas que eu passei com a minha família. São momentos que vão ficar guardados para o resto da minha vida. Aprendi com a minha avó. Ela não era muito de dar receita, não. Ela sempre escondia um pouco de ouro, porque ela falava que se não fosse para ficar tão bom quanto a dela, ela não passaria. Foi um aprendizado muito gratificante com ela, porque eu aprendi a fazer toda uma comida que, até hoje, eu acho que, para mim, também se tornou um sinônimo de alegria e de aconchego. Eu atraio com essa receita, eu acabo atraindo as pessoas para perto de mim, isso é muito bom. Eu me lembro de uma frase que minha avó falava, que ela falava assim, Olha, é interessante, porque as pessoas que gostam de cozinhar para os outros, elas gostam de servir ao próximo. E é exatamente isso. Eu gosto muito de servir ao próximo. Eu fico tão feliz, tão feliz quando a casa enche e eu consigo distribuir aquela comida e as pessoas comerem. E o que me deixa, assim, super feliz é ver a cara de satisfação das pessoas. E que, quando não sobra nada no prato, é que eu fico mega feliz mesmo. E a maioria das vezes é assim, não sobra absolutamente nada. Pode entrar, Carolina. Tudo bem? É Florianópolis! É Florianópolis, mas eu já estou sabendo que é mais uma estrangeira aqui, né? É verdade. Veio de onde? Vim do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro e como foi parar em Florianópolis? Ai, uma história longa. Vim parar em Florianópolis por causa da minha filha, que passou em primeiro lugar para a UPS, que é bióloga. Aí merece, né? Bióloga. Olha, minha namorada é bióloga também. Ah, que legal! Mestre em biologia. Legal. Aí, vim para cá, conheci a cidade, passei uma semana aqui para ajeitar as coisas para ela. E quando começou há dois anos, fiquei pensando um ano depois, falei, poxa, gostei tanto daquela cidade. E aí eu falei assim, ah, falei, vamos mudar um pouco de vida? Vamos... A minha filha também estava precisando, eu acho que ela não se adaptou muito à cidade, estava com saudade da mãe. E aí estava passando por alguns probleminhas psicológicos. Ah, então inicialmente só ela veio. Só ela, porque ela que vinha fazer a faculdade. E aí depois veio todo mundo. E aí eu falei assim, ah, vamos. Aí fechei tudo que tinha para fechar lá, todo... Quanto tempo vocês estão aqui? Estou... Vai fazer três anos. Dois anos e pouquinho. Ah, foi um pouquinho antes da pandemia, então? Na verdade, eu peguei o último voo que fechou o aeroporto de Florianópolis. Nossa, olha, cheguei o último voo. Senão não entrava mais, né? Não entrava mais, é verdade. Aí eu falei, não, vou embora, vou para lá e me reinventei. Que bom! E vamos ver então o que ela vai inventar nessa cozinha hoje. Já sei que você vai preparar uma receita de kafta. Isso. Nós já tivemos aqui nessa temporada uma receita de shawarma. Quer dizer, então essa influência árabe tem estado presente aqui no Receita de Família. Mas antes de começar a sua receita, a gente vai para o jogo das panelinhas. Hum... É o seguinte, aqui a gente tem três panelas. Cada uma delas tem uma dificuldade. Se bem que eu já estou percebendo que uma delas mais ajuda do que atrapalha. Que é a do ingrediente surpresa. Porque é um ingrediente que tem a ver com a receita. Então o desafio, na verdade, é só de que maneira você vai colocar ele na receita. Mas normalmente tem sido um ingrediente que agrega bastante, né? E as participantes, os participantes têm gostado muito. Nas outras duas panelas, numa você perde tempo. Agora, a terceira panelinha vai te obrigar a cozinhar com uma só mão. Sem poder usar a outra. Por 20 minutos. Qual panela você escolhe? Ai, meu Deus do céu! Dica nem pensar, né? Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. Eu não sei, eu não sei como é que tá. Tá, então eu vou na número um. Na número um. Isso. Sua cara não foi boa. Não, entreguei assim, o olhar. Foi, sua cara não foi boa, hein? Então você vai querer trocar? Eu vou, porque sua cara não foi boa. Ele fez uma cara, assim, quando abriu a panela, que eu falei, ai, meu Deus, tem coisa errada aí. Você acha que não foi boa? Agora foi, foi ótima. Você vai querer trocar? Não, não vou, vamos nela. Vai nela mesmo? Vou, vou nela. Vou nela. Confiante que vou nela. Você não achou que minha cara não foi boa? Não, de primeiro momento, assim, achei que... Mas agora... É, eu vou te dar uma chance pra você trocar ela. Ai, ia. Agora você... Ai, meu Deus, me lascou. O que é uma chance pra você trocar ela? Vai trocar ou não vai querer manter? Eu vou trocar. Você falou, tá falado. Vou trocar. Então vamos pra segunda. Vamos pra segunda, então. Vamos pra segunda. Você não quer voltar pra primeira? Então vamos na primeira. Pronto, por favor. É? Vamos na primeira. Vamos, vai. Vai nela mesmo. Se tiver que ser, será. Vamos. Tô aqui pra me divertir. Vamos lá. Então vamos se divertir. Vamos se divertir. E vamos cozinhar com uma mão só. Ai, meu Deus. Não quer se divertir? Vamos embora. Quer coisa mais divertida que essa? Me lasquei, né? Mas tudo bem. Então não vai poder usar a mão esquerda. Deixa ela meio de ladinho ali. Pra nada. Tá. Não é que pra cozinhar. É tipo assim, se eu for abrir a torneira, se eu for pegar uma faga... Tudo só. Tudo só com uma mão. Tá. Como se você só tivesse por 20 minutos a mão direita. Tá ótimo. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos lá. Uma hora no relógio. Está valendo. Última participante dessa temporada. Você tá usando a mão esquerda. Ai, perdão. É verdade. Esqueci que eu não posso. Não pode nada. Só no primeiro momento. Só no primeiro momento. Foi assim com a outra participante também. Quer botar essa luva nela? De repente. Não. Serve de tipo assim. Aí eu não posso. Já lembra que não pode botar essa luva. É isso? Ah, meu Deus. Que dificuldade, hein? Só 20 minutos. Passa rápido. E além da tua filha, você tem mais filhos? Tenho. Tenho mais dois filhos lindos. E eles vieram também? Vieram. Rafael e Valentina. E a Maria Eduardo, que é minha filha mais velha. São a razão da minha vida. Meu Deus. Que dificuldade a fazer com uma mão só, né? Meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu... Meu Deus. Tem como pedir ajuda? Ai, meu Deus. Como é que eu vou colocar assim? É isso que a gente tá curioso. Posso... Pode, pode. Então eu vou usar aquilo que eu tenho, tá? Cuidado só pra... Eu vou usar o que eu tenho. Ela tá louca pra usar o travão. Foi, gente. Foi. Tá ótimo. Peraí, ó. Peraí, ó. Deixa eu só ajeitar esse dedo aqui, ó. E como que você aprendeu essa receita? Então, essa receita, na verdade, a minha avó me ensinou. Ela era... Não, a minha avó, ela é descendente de espanhol, né? É neta de espanhol. Porém, meu avô é sírio. E ela teve que morar durante muito tempo com a sogra dela. E aí, a sogra ensinou ela a fazer todos os pratos. Então, a... Ai, meu Deus, eu não vou lá. Você viu que a luva ajudou, né? Que ela já ia... Então, o que que acontece? Ela teve que aprender. E isso se tornou, na minha família, algo tradicional. Porque é muito legal que a gente se reúne pra fazer essas jantas, esses almoços árabes. E é sempre sinônimo de muita alegria na minha família. Muita. É, o que mais você tem nesse preparo? Tem a cafta? Sim. E tem o molhinho que eu sempre faço, que é como se fosse um mousse de alho. Que eu uso somente três ingredientes. Até porque, Bertolás, que eu quis trazer a cafta. Porque eu acho uma receita tão fácil. E as pessoas podem ter em casa todos os ingredientes. É muito fácil. É fácil de fazer, né? Isso. E fica assim, uma delícia. É uma receita básica que você pode incrementar no sentido de você... Você pode rechear com queijo. Aqui o pessoal gosta muito de linguiça blumenau. Sim. E é uma delícia, né? Por sinal. Então, você pode rechear com aquilo que você quiser. Entendendo? Então, as pessoas podem inventar. Obedecendo a receita básica, você vai aonde você quiser. Vai criando. Exatamente. E se você quiser aprender esta receita de cafta, para depois poder inventar aí na sua casa, é só clicar o botão azul da interatividade no controle remoto da sua TV, que você vai ter acesso a todas as receitas dessa temporada. E agora fala para mim, como é que eu vou conseguir cortar a cebola dessa forma? Porque hoje a gente vai aprender junto agora. É, uma coisa que você pode fazer é pensar, tem 10 minutos ainda. De repente, se não tem algo da tua receita que você pode adiantar... Se não tem algo da tua receita que você pode adiantar... Boa ideia, eu vou fazer. Porque a cafta, uma vez que ela estiver pronta, é colocar no negocinho fritar, não tem... É, eu só vou depois ver se ela está num ponto bom, mas eu já vou começar a ver os ingredientes do meu... Do molho, né? Do meu molhinho. O cotovelo pode usar? Não estou usando a mão. Não, mas olha, dá para cortar. Está vendo? Você vai fazendo o movimento de ir para frente e para trás, vai ir apertando. Olha, vou te falar aqui, eu acho que 10 horas depois... Vai. A gente consegue, hein? Ó. Ai, boa. Boa. Hã? Boa, Bertolaz. Boa, ó. Está vendo? Olha aí. Perfeito. Que maravilha. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Trago para cá. Só um minutinho aqui. Obrigado. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, ó. Essa é uma encomenda que eu pedi. Chegou agora. Porque além de preparar a sua cafta, eu quero que você prepare outra receita também neste tempo, entendeu? Sim, vamos lá. E a receita vai ser... Diga, Gabi. Um pão. Um pão? Um pãozinho, mas é aquele pãozinho diminuto. Ah, sim, sim. Tem aqui uma farinha, depois vai entrar só sal, água morna. E é aquele tipo de frigideira. Exatamente. Tá, tá ótimo. Uma massinha de pão para fazer na frigideira para fazer neste tempo. Porque eu acho que assim, vai fazer a cafta, vai sobrar um pouco de beijo. Não, vai dar super certo. E é legal porque um pãozinho ali, olha, vai... Eu adoro, né? É o que eu falei para vocês, são coisas que você sente, o cheiro da cozinha da minha avó era um cheiro diferente. É tão específico que de vez em quando, se eu sentir o cheiro, eu vou falar assim, eu vou lembrar. Vai lembrar. Por causa dessa nossa memória olfativa que a gente tem, né? Então é uma receita de família mesmo, né? É, eu resolvi homenageá-la porque infelizmente eu perdi a Aliciana. E foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Foi homenageá-la, né, pela mulher incrível que ela foi. E a receita dela, que era uma receita agregadora. Você quer uma boa notícia? Fala. Você pode usar as duas mãos. Ai, meu Deus! Ai, que bom, amor. Pronto. Vou tirar isso aqui também. Vai dar uma acelerada agora, hein? Sim, sim, sim. Porque olha... Que ainda tem que fazer o pãozinho, calma. É, uma mão só, conversa muito, fala e para de fazer tudo. Então, ó, agora corre porque, ó, temos 40 minutos. Sim, sim, sim. Eu vou, já vou botar ela no... Vou botar no forno, tudo bonitinho, direitinho. Não, eu tô percebendo que você é um pouco avoada, assim, e tal. Não é que você falou que vou colocar no forno. Sim! É, uma coisa que, assim, é interessante fazer, de repente, é ligar o forno. Ah, sim, claro. Vamos ligar. Bom, e aproveitando que ela foi ligar o forno, vamos ver o recado que a Fischer tem para dar para vocês. Você sabia que é possível cozinhar carnes no micro-ondas com mais sabor e crocância? Quero mostrar para vocês uma dica sensacional. É a função cozimento combinado do micro-ondas Infinity Fischer. Você combina a potência do dourador com o cozimento do micro-ondas, deixando o alimento com aquele acabamento de forno, porém, com toda a velocidade de preparo do micro-ondas. Além disso, o forno micro-ondas Infinity possui um design que combina perfeitamente com os fornos elétricos de embutir da linha, harmonizando com vários estilos de cozinha. A Fischer, sempre pensando em cada detalhe para tornar o nosso dia a dia ainda mais prático e nossa cozinha com estilo. Acesse fischer.com.br e confira. Fischer, quem tem, faz bem. Ela é rápida para cortar cebola, hein, gente? Agora que eu estou com a outra mão, é mais fácil. Você achou se eu estivesse ainda com uma mão só fazendo isso? Ainda tem 36 minutos. Por enquanto, eu acho que você está tranquila. Estou indo bem, né? Está indo bem, está indo bem. Estou indo bem, estou indo bem. Um fiozinho de azeite. Eu vou botar só mais um pouquinho de hortelã. E aí acabou. Eu tenho certeza que ela está colocando só mais um pouquinho de hortelã, porque ela tem duas mãos. Porque se ela estivesse usando só uma ainda, ia ter uma preguiça de cortar esse hortelã. Bom, aqui está ok. Vou pegar já a minha... A assadeira. A minha assadeira, já vou deixar tudo já preparado. Bom, enquanto você monta as suas caftas, chegou a hora do nosso quadro. Quem procura, acha. Carolina, quem que está na chamada ali com a gente? É meu maridão. Maridão, criador de cães. É isso? É verdade. Bom, você tem a oportunidade aqui de ajudar a Carolina a faturar mais quatro pontos. É super importante para que ela tenha mais chance da receita dela aqui, levá-la à grande final. Ela é a última participante, é a última que tem chance ainda de tirar alguém que está ali nas primeiras colocações. Eu vou sortear dois objetos aqui. Então vai ter um pouco de sorte aqui também. Às vezes pode ser mais fácil, às vezes mais difícil. Mas você vai ter 30 segundos, vai levando o celular para encontrar esse objeto aí na sua casa. Certo. Às vezes pode ser que não tenha, né? Mas se você achar que tem, procure até o último minuto. Você, Carolina, não pode falar, vai lá, sobe, tá na gaveta. Você não pode participar, ninguém pode te ajudar. Agora é só contigo aí, tá? Isso aqui vai ser difícil ter. Vamos ver, vamos ver. Você tem 30 segundos para me mostrar um urso de pelúcia. Urso de pelúcia. Urso de pelúcia. Ninguém pode ajudar aí, hein? Um urso de pelúcia. Bem focinho, ó. Isso aí parece mais um porco, né? Ai, meu Deus, será que ele não sabe que isso é um porco? Jesus amado, né? Pelo amor de Deus. Falei, ai, meu Deus, é só meu marido mesmo. Urso. Aqui. Aqui. Ó. Urso de pelúcia. Muito bom. Boa, Rafa. Consegui. Olha, esse aqui era difícil, hein? Mal, ó, tem um monte de pelúcia ali atrás agora. Um urso de pelúcia. Ele mostrou com a maior configsão, um porco. Fantástico, hein? Bom, parabéns. Bom, primeiro os dois pontos você já garantiu. Vamos agora para o segundo objeto. Mais 30 segundos pra você me mostrar. Ah, isso aqui é fácil. Deve ter aí. Um pegador de macarrão. Pegador de macarrão. Esse aqui? Esse aí mesmo. Olha só. Garantiu quatro pontos pra sua esposa. E olha, isso vai ser fundamental. Porque os que estão na liderança do ranking, eles também conseguiram garantir os quatro pontos. Se você tivesse achado só um item, provavelmente as chances dela de chegar nessa final já seriam bem mais complicadas. Mas parabéns. Obrigado pela sua participação. Manda um recado aqui pra sua mulher. Pronto. Manda um recado. Te amo, valeu. Esse é o recado que você tem pra mim? É esse? Te amo, boa sorte. Você merece. E você agora? Manda um recado pro amorzão ali. Cara, eu não tenho o que falar desse cara incrível, maravilhoso, que faz dos meus dias cada dia melhor. Obrigado por você existir na minha vida. Te amo. Obrigado a todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Para de chorar, garoto. Ele é muito emotivo. Tô vendo. Muito emotivo. Beijos. Te amo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Então, enquanto tava ali na prova, você tava aqui? Sim. Preparando. Agora é hora de botar no forno, né? Porque nós temos 25 minutos. Vamos colocar no forno. Suficiente 25 minutos? Super suficiente. Que bom. Essa é uma receita que você vai ver que vai dar tempo. Tá? Vou... Isso, depois eu diminuo aqui. Agora, eu vou partir pro meu moussezinho de alho, tá? Não esqueça do pãozinho. Ai, que susto. Eu ia falar, não esquece que tá com a mão. Não, a mão eu tô livre agora. Eu posso mexer. Pronto. Ó, bem consistente. E aí, vai fazer o pãozinho, é isso? Vou pro pão. Agora eu vou pro pão. Pronto. Pronto. Descansar por 15 minutos. Ai, gente, não vai ter esse tempo não, tá? Não vou ter esse tempo mesmo, então... Vai ser... Vai cansada mesmo. Vai dar super certo. Vai cansada mesmo. O pão descansou na hora que eu tava fazendo o outro. A gente cansa aí enquanto eu tô fazendo o outro e vai descansando. E assim foi. Dois minutos. Dois minutos. Pronto. Pronto. Prontíssimo. Seis segundos. Faltando está entregue o prato da Kafta da Carolina de Florianópolis. Agora, chegou a hora de provar essa receita. Bom, chegou a hora então de provar a sua Kafta. Vou começar por ela mesmo. Ó, uma dica... Não sei se você lembra de... Botar água no palito. É, deixar ele na água ali. Deixar ele na água. Pra ele não dar a douradinha junto, né? Fez o tal? Fez um croque. Uma casquinha. É. Vou provar agora com... Esse creminho de alho. E, por fim, nossa, é impressionante a memória da cozinha árabe, assim. Agora tá. É um prato de preparo simples. Sim. Porém, muito bem executado. E, por isso, a sua nota é... Depois do recado das lojas Colombo. A carioca Carolina chegou com tudo no Receita de Família. Mas, logo no início do episódio, ela foi desafiada a cozinhar usando apenas uma das mãos por 20 minutos. Uma mão só! Ai, meu Deus! No Quem Procura Acha, o marido dela garantiu 4 pontos. Mas, agora, ela precisa ter uma boa nota no prato e no adivinha o que é, pra conseguir uma vaga para a final. Não saia daí! É já, já! Hoje vamos falar dos pequenos notáveis da cozinha, os eletroportáteis. Na Colombo, você encontra esses produtos que fazem toda a diferença na hora de preparar suas receitas. E, se você quiser parcelar, fica ainda mais leve de pagar. Tudo em até 24 vezes no carnê fácil ou 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite essas ofertas. Lanches mais criativos e surpreendentes com o Grill Waffle Britânia, só R$ 139,90. Cafeteira Britânia com filtro permanente, apenas R$ 99,90. Além de uma infinidade de eletroportáteis. Na Colombo, tem tudo o que você precisa, com condições que cabem no seu bolso. Fogão Consul por R$ 99,90 mensais, com o primeiro pagamento só em março no Carnê Fácil. E ainda, Motorola G22 com parcelinha de R$ 112,90 por mês. Não dá pra perder! Tudo o que você imagina pra facilitar o seu dia a dia, tem na Colombo. Vá até a loja mais próxima, compre pelo Whats ou pelo site. Uma receita deliciosa, super fácil de fazer. Creme de alho, acho que tá no ponto, né? Não tá nem muito ardido assim, tá bem gostoso. A textura também. O pão deu super certo, cumpriu bem o objetivo dele aqui. Esse prato vai levar. R$ 9,5. Uhul! É uma ótima nota! Excelente nota! Eu não esperava uma nota tão alta assim. E fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. R$ 9,5 mais 4 pontos que o marido garantiu. Lá no Quem Procura Acha já são 13 pontos e meio. E agora você pode definir o seu futuro na competição no Adivinha o que é. Bom, Carolina, 13 pontos e meio de 14 possíveis. Você ainda tem mais 4 pontos, literalmente, na mesa. Na nossa prova, adivinha o que é? Eu tenho aqui dois ingredientes. Você vai poder provar ele, né? E tentar adivinhar através do paladar ou através do tato, mantendo a mão na altura da mesa aqui, pra que você não sinta o aroma nem nada dos ingredientes. O primeiro ingrediente, que é este aqui, você prefere o paladar ou o tato? Paladar. Paladar. Pode abrir a boca. 30 segundos pra responder. Só responda quando você tiver certeza do que é. Pode falar, então, qual que é o primeiro ingrediente. É a framboesa. Framboesa. Você acertou o primeiro ingrediente. Com isso, você soma 15 pontos e meio. O nosso primeiro colocado tem 17 pontos e meio. Se você acertar, você empata em primeiro lugar. Tá na final. Uhul! Vamos lá, vamos lá. Os nossos segundos colocados estão com 16 pontos. Ou seja, se você errar, você se despede. Tudo valendo neste ingrediente. Mas ela só vai provar depois do recado do Brasil Atacadista. Sabe por que no Brasil Atacadista você faz economia todo dia? Porque a cada dia da semana você tem uma oferta diferente. Isso mesmo, olha só. Na segunda, é o dia da higiene, beleza, perfumaria e limpeza. A terça é o dia da carne, com os melhores cortes e procedência comprovada, vindo das melhores marcas do mercado. A quarta e a quinta são dedicadas ao hortifruti, com tudo pra você fazer à feira com produtos fresquinhos que vêm direto do campo pra sua mesa. E sexta é sexta, né, minha gente? Não podem faltar aquelas bebidas geladas, né? Sem contar o super fim de semana, quando o preço baixo fica ainda mais baixo. E o só que demais? Brasil Atacadista. Economia todo dia. Bom, você entendeu, né? Você tem 15,5, nós temos o primeiro lugar com 17,5 e os segundos lugares tem 16. Você tá com 15,5, errou, se despede do programa, acertou, está na nossa final. Pronta? Prontíssima. Paladar ou tato? Paladar. E este aqui, então, é o ingrediente que vai definir a sorte ou o azar de Carolina na competição. Abre a boca. 30 segundos, pensa bem, porque o que você falar agora define o seu futuro aqui. Pepino. Ela disse pepino. Por que você acha que é pepino? Porque as comidas árabes que eu costumo fazer vai para pepino. Então, e eu também gosto de pepino. Então, parece muito ser pepino. Pode tirar a venda e descobrir o seu futuro aqui. É machixe? É machixe. Muito parecido com o pepino. Pepino, muito. Por isso que eu digo, nessa prova, você pode escolher entre o paladar e o tato. É verdade. É machixe. É muito difícil de você identificar e diferenciar do pepino no paladar. Mas no tato? É, conseguiria. Verdade. Até na hora de cortar ali, depois que eu tirei a venda, eu vi, é idêntico. O sabor também é idêntico. Então, realmente, só pelo tato que conseguiria. E eu escolhi o paladar, infelizmente. Infelizmente, a Carolina bateu na trave. Não vai para a nossa final. Mas a gente ainda não sabe também qual que é a nossa final. Eu me despeço de você agora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, você. Como eu falei desde o início, meu objetivo era realmente participar. Era vir para cá para brincar. E mostrar que qualquer pessoa pode fazer também. Estou encantada com todos e com tudo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada por tudo. E agora, a gente vai ter que decidir quem vai fazer essa final com a Luana de Florianópolis. A Elisângela de Bombinhas ou André Jaraguá do Sul. É agora. Não saia daí. Bem-vindos, vocês três, líderes do nosso ranking. Bom, o que acontece é o seguinte. Como vocês podem perceber, na final a gente tem duas vagas. E vocês aqui, nessa chamada, estão em três comigo. Ou seja, só dois de vocês vão poder avançar até a final. Por quê? A gente teve um empate. Tivemos um empate no prato. Tivemos um empate na primeira prova. E tivemos um empate na segunda prova. Porém, um de vocês está à frente dos demais. E já garantiu a presença na final. E quem já vai pra final dessa temporada do Receita de Família é você, Luana! E aqui, nesta urna, eu tenho o nome da Elisângela. Volta aqui pra urna. E eu tenho o nome do André. Como vocês empataram em tudo, agora é sorteio mesmo. Sem olhar agora pra urna. Luana, eu tenho os dois papéis aqui na minha mão. Luana, quem vai pra final com você? Quem tá na minha mão direita ou quem tá na minha mão esquerda? Mas eu vou direita. Direita. Olha a mão esquerda aqui, ó. Aqui está o grande finalista que vai disputar com a Luana os 10 mil reais em prêmio nesta temporada. Eu já sei quem é. Bom, bom, hein? Então vamos lá. E a pessoa que vai disputar pelos 10 mil reais em prêmio na grande final é... Elisângela! Parabéns, Elisângela! Olha, eu quero parabenizar, além das duas finalistas que vão fazer uma grande final. Deixar um recado pro André, que foi um cara assim que cozinhou com coração aqui. Fez um prato que não muda. Continua sendo um dos melhores que eu já provei em todas as temporadas aqui do Receita de Família. Com certeza eu não vou esquecer aquela rabada com o pirão de abóbora que estava deliciosa. Agora, se preparem, porque eu quero vocês duas aqui nessa cozinha pra duelar e ver quem vai ganhar o prêmio dessa temporada. Tchau todo mundo, galera! Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus! Então está definida a nossa grande final. Elisângela de Bombinhas enfrenta a Luana de Florianópolis. Quem será que vai levar o prêmio máximo da quinta temporada do Receita de Família? Eu espero vocês sábado que vem aqui no SCC SBT, no mesmo horário, 12h30. Tchau! O penúltimo episódio da temporada trouxe uma história linda da família da Carolina, que mora em Floripa. A carioca preparou uma receita que, pra ela, é sinônimo de felicidade. Uma cafta com molho de alho que aprendeu com a avó. O que ela não imaginava é que, mesmo com uma receita fácil de fazer, ela teria algumas dificuldades, como cozinhar por 20 minutos apenas com uma das mãos. Além de preparar pãezinhos como acompanhamento. No Quem Procura Acha, a Carol se deu super bem, já que o marido Rafael encontrou os dois objetos sorteados. No Adivinha o que é, ela só acertou apenas um dos ingredientes através do paladar. Com a nota 9,5 do chefe, a Carol finalizou o episódio com 15 pontos e meio, ficando em quarto lugar no ranking. Quem ficou feliz foi a Luana de Floripa. Nossa primeira finalista da temporada preparou uma deliciosa macarronada ao molho de calabresa e brócolis, no décimo episódio. A segunda vaga para a final foi garantida em sorteio, já que o André de Jaraguá do Sul e a Elisângela de Bombinhas tinham as mesmas notas, tanto no prato quanto nos games. E no sábado que vem, ao meio-dia e meia, a nossa grande final. Para quem vai a sua torcida? Luana de Florianópolis ou Elisângela de Bombinhas? Preparem suas torcidas, pois o episódio promete! Até lá! Receita de Família Oferecimento Fischer Quem tem, faz bem Brasil Atacadista Economia todo dia E Lojas Colombo Felicidade do seu jeito Todo mundo sabe que o chefe Bertolazzi entende de cozinha, mas será que o hambúrguer deles se sairia bem? Há uma degustação às secas? Vamos descobrir qual é o melhor hambúrguer Pequenininho, né? Honesto Não compromete, mas também não emociona O hambúrguer passou do ponto Eu não pediria de novo É muita diferença É suculento Saboroso Não precisa nem continuar Eu sabia que era Best Burger Best Burger O melhor de verdade É cuidar do que fazer Maravilhas É cuidar do goodness É cuidar do que fazer É cuidar do que fazer É cuidar do